E hoje iremos reagir ao Rap, o Sol e a Lua, de Kronos Lucifer, de Hunter x Hunter, de Enigma, bora lá! E quem fala é a Dama, e quem fala é o Vagabra, bora lá então pra mais um vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí gente, e fiquem ligados para os novos vídeos que a gente tá postando lá no canal. Isso aí, fiquem ligados em todos, vem fazer parte aqui das redes sociais como o Insta, o WhatsApp, que também tem um grupo aqui na descrição, tem o Discord também, se quiser bater um papo com a gente lá, belezinha? E na Enigma, que a gente também tá fazendo vídeo todos os dias a partir das 8 horas, beleza? Então não perca tempo, vem fazer parte da família lá também, beleza? E assim, vocês vão ver os erros de gravações, eu apanhando, a Dama me batendo, e assim vai indo, beleza galera? Entendeu? E a negada só tira no sarro. Então mano, é isso aí, beleza? Então sem muita delongas, vamos lá pro rap, depois a gente troca uma ideia sobre, beleza? E antes, não esqueçam de deixar o like, hein? E esse react foi indicado pelo... Então bora lá! Esse não foi indicado por ninguém, esse aí é lançamento. Foi por nós. Vai, depois eu tiro, eu corto essa parte. A Dama às vezes, eu que bebo e ela que fica beba, galera. Vai, bora lá. Meu Deus. Indicado pelo... Estamos em live agora, galera. Vai, bora lá, escutá-la. Nossa, a Enigma é outra unida também, né, mano? Nesse lugar nascer um grupo de pessoas Que no mundo não encaixa Se algum de nós precisa de uma coisa Nós iremos roubar O grupo de criminosos mais temido do mundo É a trupe fantasma Ah, trupe fantasma Trupe fantasma Existe um leilão que nós iremos roubar Concedor a vocês a permissão pra matar Quem no nosso caminho é ferir Esse conflito eu não posso impedir Então se dá luta o fogo e não voltar O desgraçado tá corrente e vão matar A previsão me avisou Que o calendário perderá-me Que cada mês que no calendário soprou »реilão« »min know» Você vai te pedindo »min know» News É »min know» «É »min you Esse Ah Olha o coral seu poder e o óleo e a mudança de clima de clima de viver mesmo se sua cabeça morrer e eu só aceito verá o que é o meu poder e a lúcifer Cara, é um gênio. O que? Caraca, mano. Inocente demais Pra achar que fácil mentira seria amor Não tenho valor como referência A situação leia Você se ajuda de ninguém Foi se prender na teia Resolgar se quer me envelhecer Nossa vida, olha Uma luta até a morte Você ainda quer entrar Doas caras Que louco, mano Caraca, mano Muito spoiler, velho Caraca, mano Olha isso, galera Nossa, cara Enigma é muito foda, mano Arrepiou até minha alma Por que arrepiar a alma? Não sei Você falou que arrepiou sua alma? Tá, bora lá Mano, ficou muito insano, velho Sensacional Ficou top demais, mano Enigma toda vez nos surpreendendo Cada vez mais Gente, que isso que são Cara, que hit, beat, mano Beat, show de bola, hein Tipo assim, não vou mentir Nunca fui de seguir um estilo rock Entendeu? Mas, mano Enigma, velho Não tem como, velho O cara, ele contagia a gente O cara manja, né, gente? Entendeu? Cara, amei, amei Amei, amei, amei Arrepiou-me Arrepiou-me Arrepiou a alma Arrepiou a alma Mano, Enigma Tu tá de parabéns, cara Sensacional Parabéns, show de sucesso Continue assim que vai longe Isso aí, mais Bora gravar mais aí pra gente, hein Curtir Isso aí mesmo Faz, mano Faz vários e vários reacts Porque, mano Cada vez tá se superando mais E nos É... Como que eu falava? Impressionando É, impressionando cada vez mais Isso mesmo Motivando a gente Assistir mais anime Isso aí, mano Sensacional Parabéns Tá, e nota? Nota 10, gente Lógico Não tem como mudar Mais de 10, né? Mas o nosso limite aqui é 10 Mas nós dá mais que 10 É isso aí, mano Nota 10 mesmo Então tá de parabéns Curti muito Porém Muito spoiler, né? Foi muito spoiler ali Você não Porque você nunca chegou a assistir o anime Não sei, tipo Tô Entendeu? Então pra você Cada ponto de interrogação aqui, gente Então pra você não Mas pra mim Mas eu gostei Queria assistir Esse anime A gente podia assistir Sim Não Ele só tem Depende O antigo Tem dublado O novo Que é de 2000 Novo Entre aspas De 2011 pra cá Ele só tem legendado Se você quiser ler A gente assiste Ok Depois a gente vê É isso aí, mano É isso aí, gente Se vocês gostou Curtiu o vídeo aí Deixa um like Se inscreva no canal E comente aqui Bora, bora lá E pra live com a gente Isso aí Se você chegou até aqui, mano Vai lá nos comentários E digita Bora, bora Beleza Então, mano A gente vai saber Que você chegou até lá Beleza E outra coisa Segue a gente Nas lives, mano A gente sempre tá fazendo live Das oito Não esquece Entendeu? Tem hora pra começar Só não tem hora pra acabar Geralmente começa oito horas Quase todo dia Começa oito horas Aqui, dez Mais ou menos assim Mas a gente sempre tá lá Belezinha? Então vem fazer parte aí Da família, belezinha? Então sem muito delongas Pra quem chegou até aqui Mano, aquele forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima, hein? Tchau, tchau 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 Tchau